A professora falou que vai ter uma palestra aí para não ser mais nacional, tá? A gente sabe? A fala do senhor, a gente não dá pra falar. Olha, vou começar a parar de vontade. Vamos lá. Vem aqui para estar, para o cansador, ele nem assiste a não-lobairi. Eu, 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 eu. Boa noite, boa noite, não estou aqui para ser amiguinho de vocês, estou aqui para mostrar para vocês como é que imita macaquinho, como é que imita galinhazinha, como é que a melhor coisa que vocês podem fazer é ser inconsciente, então vamos lá, vamos lá, fica de pé, me fala aí quem é você? Quanto tu escutei? O que você quer dizer, Felipe? A palma que vocês estão batendo é independentista, isso que eu estou falando não Vamos lá, vamos fazer a explicada aqui, conhece o vivo, morto, morto, vivo? E bebê tem mais três, agora tem vivo, morto, semi morto, assim, extremamente morto, e gelatinha Eu tenho que falar que você vai lá, caminhando na sala, caminhando na sala, caminhando, vai lá, Estratuado, morto, vivo, extremamente morto, extremamente morto de novo, continua morto, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.